Cara, eu vou te falar, o moleque falou assim, caralho, Casimiro, tu não engana ninguém, tu acorda às 10 da manhã. Então, irmão, às vezes sim, mas às vezes não também. Às vezes acorda cedo pra bater o espelho do programa. Mas são raras as vezes, normalmente eu acordo exatamente 9h50. É o meu horário pro Diplaca. Acordo 9h50, levanto, subo a minha cama aqui pro canto. Aí desço, aí meu pai tá fazendo alguma merda na cozinha. Aí dou bom dia. Tem que dar bom dia pra pai e mãe, tem jeito, minha mãe tá trabalhando. Aí vou cagar, cagório, banho. Aí já olho pro relógio assim. Ela falou, eita porra, mãe, que horas são? 10h12. Falei, hum, 10h12 é duro, hein? Aí, porra, veste uma roupa que caiu em mim, que é difícil. Aí faz um pão. Pãozinho, normalmente eu tô optando o quê? Pelo pão com requeijão e copo d'água. Acabou o Nescau aqui em casa, não compraram mais. Também não vou pedir mais, senão eu como tudo. Aí eu subo, fico aqui no computador comendo aqui, vendo os caras conversando com os caras, com o Formiga, com o Otávio. Tá ligado? Ah, porra, vocês... Caralho. Tem que explicar o óbvio, né? Tem que... O passo a passo? Tem que chegar o passo a passo? Eu penteio meu cabelinho, eu escovo meu dentinho, eu passo um cotonetezinho. Ah, Casimiro, o cotonete faz mal. Foda-se, porra. Não passa na tua orelha, então. Não bota lá dentro, porra. Na minha orelha eu vou botar o cotonete, porra. Eu, hein? Oxe. Caralho. Quer mandar em tudo, porra. Isso aqui dá. Gasta esse dinheiro com merda. Faz mal, porra. O que que tudo faz mal, porra? Simplesmente o botou do entretenimento. Torcer pro Vasco faz mal pra caralho também, hein? Muito bom passar um cotonetinho, sensação boa. Isso aqui dá. Gasta esse dinheiro com merda. Abrindo a boca.